Olá, pessoal, hoje eu fiz dois temas aqui do Corinthians, então eu vou deixar pra vocês, é tema de delta, ok? Então, olha só, a tela inicial desse daqui, esse é o primeiro tema, e agora vamos à tela de conversas. Vai ser um vídeo bem rapidinho, tá bom? Só pra mostrar aqui mesmo, não vou enrolar. E a gente viu aqui a tela de conversas, ok? E aqui a tela inicial, o próximo tema agora. Então, esse daqui é o outro tema que eu fiz, ó, eu fiz com aquele cabeçalho diferente, tá? Que o tema fica aqui mais visível, e embaixo ficam só umas imagens, eu coloquei uns cubinhos de gelo, assim, ó, só pra destacar uma cor um pouquinho mais escura, misturada com a cor do claro, porque é preto e branco, né? Então, achei que combinava bastante, ficou legal. Agora vamos à tela de conversas. Olha só. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desses dois temas aqui. Diz aí qual time que você torce, em breve eu vou fazer também temas pra times do Rio de Janeiro, porque tem um inscrito aqui, todas as vezes que eu faço tema, ele pede pra colocar, ele sempre comenta, né? Faz temas dos times lá do Rio de Janeiro, então eu vou fazer sim no próximo vídeo, tá bom? Fica aqui o meu abraço e tchau, tchau! E aí 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 E aí